A gente tem uma novidade que vai deixar os tubarões capitalistas do mercado sem dormir. Porque sabe qual o problema? Você já viu qual que é o subtítulo do Shark Tank? É assim, Shark Tank, negociando com tubarões. Olha que mundo maluco, o programa de maior sucesso do Brasil é negociando com tubarões. Pô, é com tubarão que tu quer negociar? Tu quer negociar com o cara que vai te devorar? Os caras que apresentam o Shark Tank, tudo bolsonarista. Se não for tudo, se estiver cometendo uma injustiça, quase todos, mas aquela turma, que é essa turma do... Nenhuma pobreza resiste a 14 horas de trabalho, só depende de você. Só que é a turma que é mais assistida, é a turma que a galera gosta. A galera gosta do modelo, do formato. Então a gente vai hackear o formato fazendo uma coisa que vai desbancar todos esses realities, todos esses realities, e vocês vão conhecer agora. Vamos lá, próximo slide aqui. Se prepara. Hoje está sendo lançado o ICL Tank, negociando com gente. Então tem o Shark Tank que é negociando com tubarão, o ICL Tank é negociando com gente. Um tanque de negócios, para quem quer negociar com gente, e não com tubarão que vive de devorar o fruto do trabalho alheio. Tubarão realmente é um bom nome para o que a turma faz. Porque você devora o que os outros fazem. Aqui a gente vai fazer, então, o reality que vai parar o Brasil. Esse reality vai parar o Brasil. E é para todo mundo aqui que está assistindo participar, tu tem uma ideia, tu tem uma empresa que tu quer tirar do papel, tu já tem uma empresa e quer aumentar ela. Vamos entender como é que é o ICL Tank? O reality que vai desbancar os outros e vai furar as bolhas. Onde só o bolsonarismo está chegando, a gente vai entrar e vai furar. Olha por quê. Vem para o próximo slide aqui. Vamos lá. O que é o ICL Tank? Se você tem uma ideia ou um negócio em fase inicial ou que está precisando de crescer, chegou a hora. A gente vai investir aqui no ICL, a gente vai investir em ideias e empresas que possam gerar impacto positivo para o país. Então, isso aqui é uma associação do programa de empreendedorismo que a gente criou, do Empreendedor Mestre, esse que tem 4 mil alunos e alunas já, junto com o Instituto Conhecimento Liberta, para poder investir em ideias e empresas que possam gerar um impacto positivo para o Brasil. Vamos para o próximo slide, que o negócio está começando a ficar quente aqui. Como é que vai ser? No final, e eu já vou explicar para vocês como é que vai ser o reality show, no final do reality show, sete empresas que chegarem na última fase vão receber uma proposta de investimento do ICL, vão receber a divulgação da empresa através de todas as redes do ICL e das minhas redes, e vão receber uma mentoria gratuita de uma equipe de professores que fazem parte do programa Empreendedor Mestre. Tudo isso aqui é de graça, tá, cara? Ninguém tem que pagar para se inscrever. Não, é para derrubar o modelo que existe antes. Olha, olha os investimentos que a gente vai fazer, os sete investimentos, as propostas de investimentos que a gente vai fazer aos vencedores. vai ter uma proposta de 500 mil reais de investimento do ICL, de meio milhão de reais. Então, o primeiro projeto que foi escolhido, que não necessariamente é o vencedor, porque às vezes tem um projeto que é menor, que precisa de 100 mil ou de 200 mil. Então, a gente vai fazer uma proposta de meio milhão de reais, duas propostas de 250 mil reais, e quatro propostas de 125 mil reais das sete empresas que chegarem no final do projeto. A gente está falando de um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais em propostas de investimento para negócios que, além disso, vão receber toda a divulgação, e só isso, com o tamanho que a gente tem, quem já faz essas empresas darem certo. E quem participar já sai ganhando, porque quem participar já vai entrar na parte de votação, já vai estar divulgando, porque essa é a ideia, que a nossa comunidade possa se ajudar, a nossa comunidade possa se conhecer, as empresas das pessoas que estão aqui possam uma fazer negócio com a outra, possam uma se descobrir. A gente vai criar a maior comunidade do Brasil. O conceito de que eles falam, ah, porque a igreja cresceu muito, igreja quer dizer eclésia, eclésia quer dizer assembleia, reunião, vamos fazer a maior reunião do Brasil aqui no ICL. Então vamos ver como é que vai funcionar, vamos ver para vocês poderem participar. Olha só, vamos lá, próximo slide, por favor, pode passar para o próximo slide. As primeiras etapas do ICL Tanque são as seguintes, as inscrições estão abertas, a partir de hoje até o dia 26 de abril. As inscrições estão abertas, então, assim, você tem um filho que está saindo da faculdade com projeto, você tem um pai que está, por um momento, com uma ideia incrível, mas nunca teve dinheiro para poder fazer a ideia, tem um sobrinho, uma sobrinha, é a hora de você chamar a galera para se inscrever nesse negócio. Vai ter duas votações, uma votação popular, popular, então é o seguinte, essa aqui só depende do esforço da galera. É botar o projeto, e depois que tiver o projeto, chamar as pessoas para votar. A votação começa no dia 30 de abril, Então, tem um mês para as pessoas enviarem os projetos, depois mais ou menos um mês para ter essa votação. E vai ter um júri técnico. Então, o júri técnico vai escolher 10, e o júri popular vai escolher outras 10. Pode passar para o próximo slide. Olha que alucinante o negócio que a gente vai fazer. E aí começa, quando tiver as 20, começa o reality show ICL Tanque. Os 20 finalistas vão participar de um reality show e concorrer aos investimentos que somam um milhão e meio de reais. Um milhão e meio de reais. Fora que todo mundo que está participando vai ser conhecido, vai ter ali o vídeo que vai mandar divulgado. Vai ser um negócio... Eu acho que esse negócio, a gente tem que ter mais de 100 mil pessoas inscritas. A gente tem que fazer a maior comunidade do Brasil. A gente tem que fazer a maior comunidade do Brasil. Vamos para o próximo. Vamos para o próximo slide aqui, por favor. Como é que funciona? Metade dessas vagas são abertas, todo mundo pode participar. E metade dessas vagas são reservadas para o programa Empreendedor Mestre, que é quem está ajudando a financiar isso. Então, a gente está pegando um pedaço do que a gente recebeu de inscrições do Empreendedor Mestre, por isso que ele fez antes, para poder investir no ICL Tanque. Então, metade das 20 vagas são para os alunos do Empreendedor Mestre. E as pessoas podem entrar também no Empreendedor Mestre. E metade são para as pessoas de fora. Quem está no Empreendedor Mestre pode se inscrever por dentro e por fora, para ter o dobro de chance de poder entrar. Vamos lá, vamos lá. Vamos para o próximo slide aqui, por favor. Como é que pode participar? E vai começar agora. Tem um mês para poder escrever o projeto. Primeiro, você vai preencher o formulário de inscrição, que a gente já vai mostrar aqui o QR Code, o site, super simples. Você vai preencher o formulário de inscrição, e no formulário de inscrição que você vai dizer qual que é a tua ideia, qual o setor da tua ideia, por que você precisa do dinheiro, qual o impacto positivo que esse teu negócio traz para o mundo, como é que ele é viável financeiramente, como é que ele consegue ficar de pé. preencheu, você vai ter que enviar ali um vídeo de até 90 segundos. Agora, preste atenção. Capricha no vídeo. Capricha no vídeo, que é em cima desse vídeo que a galera vai votar. Então, você pode pegar e fazer um vídeo, só botando o celular ali, recomendo botar na horizontal, pouco áudio atrás, para as pessoas poderem te ouvir bem, e um fundo legal, um fundo bonito, etc., para as pessoas poderem prestar atenção na sua mensagem. Mas você pode editar um vídeo também. Você pode fazer um vídeo editado que mostra a sua ideia, o que você quer fazer, mostra ali algum gráfico, você pode fazer o vídeo que você quiser. Faz parte da brincadeira, do jogo, você convencer as pessoas a votar em você com o seu vídeo. Então, você vai preencher o formulário e vai enviar um vídeo de até 90 segundos, apresentando e representando também depois o teu negócio. Vai aceitar os termos de participação, revisa todas as informações antes de enviar, as informações do termo e as informações que você preencheu. E aí é o seguinte, aí é só aguardar acabar essa fase de inscrição e começou a fase de votação, pedir voto. Pedir voto. Ou torcer para você ser um dos dez escolhidos pelo júri técnico. Mas ali é voto, 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 pedir voto. Vamos lá, vamos lá. Vamos botar aqui para a galera poder ir. Está aqui o QR Code e o site é icltanque.com.br. icltanque.com.br. E essa ideia veio o seguinte, a galera só quer falar de empreendedorismo? A gente vai fazer o empreendedor mestre. A galera só quer assistir o Negociando com Tubarão? Então, vamos mostrar para as pessoas que vale mais a pena fazer negócio com gente. Vamos pegar a nossa comunidade e bombar o que a nossa comunidade tem de negócio para elas fortalecerem, fazerem negócio entre elas. e se tem dezenas de pessoas que vêm aqui todos os dias, imagina quantos projetos lindos, eu repito, de cooperativas de pescadores, de pessoas que estão fazendo artesanato onde a gente nem imagina, de jovens que estão com fábricas de software, de aplicativos, que podem ser aplicativos para coisas boas. Caramba, é assim, eu falei de escolhia de surf, eu abri de manhã e estava lá a escolhia do Picuruta Salazar, é um projeto maravilhoso que ele faz, meu amigo Picuruta. Então, assim, no Brasil são, assim, milhões, não são milhares, são milhões de projetos. E eles pedem para a gente, então a gente vai transformar isso numa coisa organizada para poder escolher bem. As regras do jogo vão ser explicadas todas quando começar o reality show, mas são isso, são sete propostas de investimento que vão ser feitas. Aí tem todo o lance do jogo no final. Ah, mas como assim proposta? Aí vocês vão entender. Mas é proposta, o cara pode aceitar, ele pode recusar, ele pode fazer uma contraproposta. é um negócio bacana, legal, e não é 100 mil reais. A gente está falando de um milhão e meio de reais de dinheiro para investir nesses sete projetos, nessas sete ideias. Então, o que é o que a gente vai pedir agora para vocês? Primeiro, se vocês têm ideia, projetos que sempre quiseram mostrar para a gente, é a hora. Eu sempre falava para as pessoas, falava, calma que a gente está montando um negócio que a gente vai poder mostrar. Segundo, é o seguinte, qualquer pessoa que você conhece, amigo, colega do trabalho, que tem uma ideia que você sempre achou incrível, o cara nunca teve financiamento, eu conheço uns projetos aqui de cooperativa de crédito, em periferia, aqui em São Paulo, onde o cara reina, assim, a falta de tudo, de serviço público, de infraestrutura, de tudo, e as pessoas têm um projeto de fazer cooperativa de crédito. Só que não tem grana para fazer cooperativa de crédito. Então, aqui, aqui é para vocês mandarem para todo mundo. E eu vou pedir o seguinte, eu vou mandar no WhatsApp do ICL, o WhatsApp que a gente tem do ICL Notícias, eu vou mandar daqui a pouco um banner, um pôster que diz, um negócio escrito, o ICL tem que um milhão e meio de reais em investimentos, não sei o quê, se inscreva e apresente o seu projeto. Eu vou pedir para todo mundo aqui da comunidade ajudar a gente a divulgar. Então, posta no seu Instagram, posta no seu Facebook, posta no Feed, posta no Stories, manda nos seus grupos de WhatsApp e vamos chamar todo mundo para participar. Como vai ter a página de votação, nessa página de votação, vai todo mundo poder ver todos os projetos. Então, vai ser por categoria. Então, você vê lá a categoria, você fala assim, pô, gostei dessa categoria, que é a categoria de aplicativos de não sei o quê. Aí você vê todos os projetos que tem lá para você escolher qual que você vai votar. Aí você vê, ah, esse aqui de pôr iniciativas no campo de pequenos agricultores. Você vê todas as iniciativas que tem ali. Iniciativas periféricas de não sei o quê, pô, o banco da favela, não sei o quê. Vai ter lá as iniciativas para você escolher. E as pessoas que vão estar participando vão vir atrás e pedir voto, pedir voto, pedir voto, para a gente ajudar também a tudo isso ser divulgado. Um milhão e meio de reais em investimento. Só é possível porque a gente lançou o Empreendedor Mestre. E daqui a pouco vai ter uma outra novidade alucinante, também relacionada ao Empreendedor Mestre. A gente vai fazer um evento presencial em São Paulo, esse ano. Vou repetir. A gente vai fazer um evento presencial em São Paulo, onde uma das etapas do CLTank vai acontecer dentro do evento presencial, que vai ser o maior evento presencial que uma TV ou uma rádio já fez no Brasil até hoje. A gente vai fazer um evento presencial esse ano, no meio do ano, que vai com autoridades, com presidentes de empresas, com lideranças. A gente vai fazer o maior evento presencial que uma TV ou um canal de mídia já fez no Brasil até hoje. Até hoje. E lá vai ter uma etapa ao vivo aqui do CLTank. Então, a gente vai mandar para vocês no WhatsApp para todo mundo poder ajudar a gente a divulgar o ICLTank. E aí, durante esse mês, receber todos os projetos, uma capricha. Capricha mesmo. Faz um vídeo legal, faz um vídeo bonito, manda a sua ideia, e aí depois é torcer para ela ser uma das escolhidas. E, para finalizar, mas não menos importante, vocês vão ficar encantados com o casal de apresentadores que será anunciado na segunda-feira. vocês conhecem as duas pessoas. Não vou nem colocar nenhum artigo aqui para achar que... para ter dica. Vocês conhecem as duas pessoas. E vocês vão gostar muito quando vocês souberem. Conhecer as duas pessoas não quer dizer que é do ICL. Vocês vão gostar muito quando segunda-feira eu apresentar para vocês os apresentadores do ICLTank. ICLTank. Aí vocês... Ah, só faltava essa. Só faltava essa. Eis... E a gente prometeu. Você lembra que a gente prometeu? Quando a gente falou os três anos de ICL, as promessas? Todas as promessas que a gente fez ali a gente vai cumprir. Todas a gente vai cumprir. Que aqui é o seguinte, a gente fala e a gente faz. Aqui não tem... não tem papo furado, não. Pro alto e avante. e avante. Atacun years...